E as atividades de uma creche municipal foram suspensas por conta da chuva em Poços de Caldas. Segundo a Secretaria de Obras, algumas salas, a cozinha, um corredor, tudo ficou alagado. O telhado passa por uma reforma e isso pode ter agravado a situação. O local atende 250 crianças com até 5 anos. Começando quente, debaixo de chuva, o nosso Balanço Geral. Vamos ver, balança aí. O Centro de Educação Infantil fica no Jardim Kennedy II. O prédio foi construído há 9 anos e, segundo pais de alunos, sempre apresentou problemas, principalmente no período de chuvas. No local estudam cerca de 250 crianças e foi justamente a chuva que voltou a causar transtornos para os pais de alunos e também para os funcionários da unidade escolar. Alguns corredores ficaram alagados. O prédio, que há um ano está passando por reformas, tem 11 salas. Em algumas delas, lixeiras foram improvisadas para tentar amenizar o problema das goteiras. Mas, como a chuva não deu trégua, a água acabou transbordando. Segundo a Prefeitura, as aulas foram suspensas por medida de segurança. Engenheiros da Prefeitura já estiveram no local para avaliar se a estrutura do prédio está comprometida. Mas, o laudo técnico ainda não foi divulgado. Lúcia Ribeiro para o Balanço Geral. Obrigado, Lúcia Ribeiro, pelas informações. Segundo a direção da creche, a previsão é que as atividades voltem ao normal amanhã. Olha lá, aquilo ali é uma lâmpada, né? Olha onde está escorrendo água, gente. Chove mais dentro da creche do lado de fora. Mas é porque está passando por uma reforma também, né? Como eu disse aqui, as atividades foram suspensas. Olha o balte aí, ó. Eita, parecendo um goteiro que eu tenho em cima do meu teatro também, viu? Ave Maria. Olha aqui. Eita, parecendo um goteiro.